Fala galera, é o Sam aqui e no episódio de hoje a gente vai pegar a missão Fogo no Céu. Nas conquistas ali a gente tem Fogo no Céu, completar a missão, alerta vermelho, não pode perder nenhuma unidade para as Gorgonas e Conquer e Command, uma brincadeirinha ali com Command Conquer, é destruir três comandos orbitais. Nas conquistas de maestria dessa missão dá para fazer antes da Kerrigan ficar mais forte, se você tiver dificuldade recomendo fazer ela nos arquivos de missão depois de ter terminado a campanha, que vai facilitar bastante ter a Kerrigan mais forte ali, mas dá, dá para conseguir sem ela, então já vamos conseguir tirar ela da listinha ali. A conquista chama Gorgonas Indivindo, a gente tem que destruir 4 Gorgonas em menos de 120 segundos, 2 minutinhos ali. Nas conquistas de longo prazo a gente finalmente vai completar Heart of the Storm Brutal 5 e se você não clicou ali na Fortaleza do Warfield, clica que vai dar uma marcadinha ali na Star Tours. E Visionário, que é a conquista de explicar para Zagara o que é liderar o enxame, tem que falar com a Zagara antes dessa missão, a missão Fogo no Céu, depois dessa missão e depois da missão, acho que é Velhos Soldados, Old Soldiers parece. Então vou falar isso agora, no final do vídeo de hoje, no começo do vídeo de amanhã e no final do vídeo de amanhã também, só para ter certeza ali que todo mundo vai pegar. E aí eu bati a mão no microfone, desculpa. De qualquer forma, vamos começar aqui. Se vocês quiserem mudar os poderes da Kerrigan, estão aqui. Eu acho que vou continuar com a Força Emagadora e com a Explosão Cinética. E no Poço Revolucional a gente agora tem uma mutação disponível para o Tatu Bomba. E vou escolher a Ruptura para aumentar ali o raio da explosão dele. Então, vamos começar aqui a missão. Eu vou fazer a missão duas vezes, uma na Difícil para pegar a conquista de Maestria e outra na Brutal para pegar tudo que tem que pegar. Para marcar ali Brutal 5. No Difícil as unidades ficam mais fracas e a Gorgona acho que fica um pouquinho mais lenta, então facilita um pouquinho para a gente ali, para fazer a conquista. A qualquer momento. Opa, cadê meu mouse? Meu mouse sumiu. Só porque eu estava brincando com meu mouse e o jogo tirou ele de mim? Que coisa. Bom, já vamos começar ali produzindo mais larvas, né? Agora a gente vem e pega os minérios que estão aqui nesse canto. Mais uma larvinha e já prepara aqui essa segunda incubadora. E vamos levar a Kerrigan para matar um pouco dessas unidades aqui. Não. Coloca ela meio longe. Eu quero espalhar a Gosma sim, mas não quero ativar o ninho do flagelo ainda. Que seja o suficiente para destruir o Gormona. Vamos pegar essas unidades aqui. Mais um pouquinho de suzerano já que recuperando essas unidades a gente fica cheio. Manda essas unidades de ir para cá. Na verdade, seleciona os erguenídeos e traz ele para vir para cá junto. Pronto, assim ninguém ataca nossos erguenídeos. Agora a gente vem. Tenta pegar ele pelas costas ali para não tomar muito dano. Mais erguenídeos vão vir. Ainda mais suzeranos. Vamos. Agora a gente tenta puxar um pouquinho essas unidades para cá. Deixa elas vindo, elas vindo. Vem, 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 vem. E ataca. Não precisa usar os status bombos aqui por enquanto. Deixa só os erguenídeos ali atacando. Beleza. Agora a gente vem. Pega essa biomassa zerg. Para recuperar toda a energia e vida que a Kerrigan perdeu. Vem, vem, vem. Agora ataca essa base. Vamos destruir tudo que tem aqui. Quando a gente estiver muito bem saturada de zangão, a gente vai começar a pegar gás. Mas por enquanto deixa tranquilo aqui. Está longe ainda. Olha só onde é que ela está. Para de reclamar. Para de reclamar. Vamos começar a tirar os aprimoramentos aqui. As unidades vão vir. Deixa elas começarem a atacar a Kerrigan. Vamos fazer um bolinho bonitinho. A gente vem e explode tudo. Não explode tudo não. Deixa os... Os ignídeos tomarem conta aqui. Não precisa gastar os... Tattoos ainda. Agora vamos começar a pegar gás. E já se preparar aqui com... Com mais... Com um ninho de Tatto-Bomba. Eu sei. Agora a Gana está vindo, gente. Mas fica tranquilo. Os aprimoramentos estão saindo. P.H. P.H. Agora é um bom momento. Quanto mais tempo a gente puder esperar que a Gorgonage demorar, é melhor. Assim a gente tem mais tempo para... Agora assim... Daí a gente tem tempo para fazer mais unidades, para macrar e tudo mais. A gente tem que matar quatro... Quatro gols em quatro minutos. Mas isso não significa que a gente tem que fazer isso o mais cedo possível. Nos primeiros quatro minutos. Mais uma vez. Deixa só os Egniris virem. Já estou começando a tirar algumas rainhas para poder... Melhorar essa gosma. Esse espalhamento de gosma aqui. A gente vem. Está com uma explosão cinética igual na... Na terceira fase. Na segunda fase. Terceira. Espera ela queimar. Vixi. Então está bom, né? Acontece. Não pergamos muita unidade, então beleza. Acho que isso daqui já deve ter explodido. Então vamos para a frente. Tentemos posicionar o objeto na gosma. O que foi agora? O que foi agora? Precisamos de mais minérios. O enxame. Precisamos de mais minérios. Vamos deixar a gosma o máximo possível espalhada antes de ativar o ninho do flagelo. Porque nunca vai aparecer duas górgonas. Então assim... Mas assim que a gente destruir uma, já vai aparecer outra. Então é bom a gente esperar. A gente tem um tempo bom ali entre uma e outra. Deixa eu ver se eu consigo pegar um tanque que tem nesse cantinho aqui. Se eu conseguir pegar ele com a... Eu não consigo. Bosta. Eu não sei nem como é que ele tem visão de mim ali. Mas eu sei que ele tem. Mas eu sei que o tanque está ali agora. Então isso já... Facilita um pouco. Vamos atacar isso daqui. Tem a conquista sim de não perder nenhuma unidade para a górgona. Mas não tem necessidade de fazê-la agora. A gente está se preocupando com a conquista de maestria. Por isso até que a gente está jogando no edifício. E eu acho que eu fiz merda com esse ninturma gosmento tão perto aqui. Pronto. Espalha gosma. Traga um górgona. Destrua Kerrigan. Obrigada, minha rainha. Abasta a minha casa. Encerrado no gosmento. Eu preciso de você na linha de frente para continuar criando tumores gosmentos. Eu entendo. Quanto mais tumores, mais rápido a gosma se espalhará. Espalha gosma, espalha gosma. Não, não tem necessidade de atacar aquilo. Pelo menos enquanto a gente vê só uma conquista de maestria. O que tal uma hora boa aqui para a gente tentar avançar? O que esses VCs estão fazendo, cara? O que é isso? Fale rápido. Fala logo. Tanto de VCs vindo aqui, velho. Não, não empurra ela de volta não. Caramba. Nossas forças estão sendo atacadas. O górgona está quase chegando no aglomerado. Precisamos de outro ninho do flagelo. O que foi agora? Fala logo. Vamos espalhar, espalhar gosma o máximo possível. A gente vai ativar aquela górgona. A gente vai ativar a górgona. Vale. Nossas forças estão sendo atacadas. Acho que tá na hora já, né? Beleza, vamos pegar a Gorgona que tá aqui Nesse canto agora Não liga pra esse canto aqui A gente vai perder muita unidade no lar Não tem necessidade Beleza Vamos pegar esses minérios que estão aqui Por que não, né? Oh, droga Bonito essa explosão, rainha O importante é ficar espalhando a gosma, gente Mandou um corvo? Um corpo? Oh, God Bom, a missão a gente vai concluir Nesse estágio que a gente tá Não tem nem como a gente falhar, praticamente Então vamos começar Vamos terminar aqui, né? Esparagosma todo dia Pode chamar Pode chamar Já tá pronto, né? Não precisa mais fazer nada Todos os Gorgonas já estão ativos O importante pra essa conquista É ativar todos Todos bem suscetivamente Bem um atrás do outro Porque tem um Como vocês estão vendo Tem um tempo entre Uma Gorgona cair E a outra aparecer Ela aparece logo atrás Sim, mas tem Alguns segundinhos ali Que pode acabar atrapalhando Se não Se quiser fazer Ah, mas eu ativei tudo Uma depois da outra Depois da outra É, mas tem esse tempinho De uma Gorgona subir E cair E aparecer outra Pode Atrapalhar ali Então Fogo no céu Heart of the Storm Normal 5, né? E Edifício 5 Estão marcadas aqui Agora a gente vai jogar novamente No Brutal Pra conseguir a conquista As outras conquistas A conquista do Brutal 5 E aquelas outras duas Que a gente não focou Porque a gente tava focando ali Na maestria Eu não sei porque Porque não marcou Que a gente A conquista de maestria Mas Vocês viram ali Que Tava até marcando Na telinha do jogo Que a gente conseguiu 4 A maioria das Gorgonas em menos de 125 segundos Aqui Gorgonas ainda e vindo Então Eu não sei Qual foi o problema Dessa vez Mas vamos aqui Vamos continuar Agora no Brutal Não muda muito A diferença é que a gente Vai ter que atacar A base dos Terranos Mais uma vez Vem aqui Pega tudo Na direção do nosso Aglomerado de Colmeias Aquela nave é enorme É por isso que o Orfield Não consegue colocar duas Na trincheira ao mesmo tempo Vamos avançando aqui Salva Kerrigan Você vê que eles já começam Com aprimoramento de ataque Aqui no Brutal Possamos instalar um tumor Gosmento perto deles Isso despertará O ninho do flagelo Espero que seja o suficiente Para destruir o Gorgona Precisamos de mais minérios Precisamos de mais minérios Estou prestando atenção Então Mesma coisa O enxame está faminto Quem te pergunta O enxame Sim? Fala logo O que foi agora? Fale rápido Nossa A explosão ali Foi completamente desnecessária Mas ok Como é que está a energia da Kerrigan? Bem Está alta ainda Onde está a energia da Kerrigan? Sim O que foi agora? Um bom zonio se aproxima Do aglomerado de Colmédi Me chama Está falando O aglomerado de Colmédi Está sendo atacado Fala logo Difícil aparentemente No Brutal Mais ataques Vem fazer Atrapalhar a gente Aqui Então vamos lá Preparar os aprimoramentos Começar o Ninho de tatu Aqui Vamos espalhando a gosma Sempre espalhando gosma Tom, tom, tom E tom Nada fica no meu caminho Sim? Fale rápido Precisamos de mais minérios Vamos olhar a garganta um pouco Vocês me dão esse direito Eu imagino Explode aquela casa mata Vamos ver se o infernal Vai se transformando na nossa cara Vamos espalhar um pouquinho De gosma daqui Para a gente ter visão Quando Ter uma visão um pouquinho Mais cedo De quando eles vierem Atacar a gente Fazer uns tatus Para atacar ali Mais uma vez Eu sei que não tem necessidade disso Mas eu vou esperar a gorgona Um pouquinho Vai ganhar um pouco mais tempo Ali na missão Agora a gente não pode perder Nenhuma unidade Para ela Então Nada de Chegar perto da minha base não Explode aí Gorgona Estou espalhando Estou espalhando Estou espalhando Estou espalhando Obrigada minha rainha A mais da minha casta Enterrados entre os mortos Eu preciso de você Na linha de frente Para continuar Criando tumores Cosmentos Eu entendo Quanto mais que menos Mais rápido a nossa Se espalhará Vamos atacar um pouquinho Mais Estou prestando Atenção Estou prestando Atenção Atenção Estou prestando Atacar um pouquinho Mais cautelosamente Né Muito bem que Eu não sou muito bom Nisso Opa Peguei todo mundo Espalha Cosma Faz um Estatuzinho Explode uma Casamata Pô Esse scan aí Foi Fiquei com medo Mesmo Vai Vamos lá Mandar um Foda-se aqui Me comando orbital Aqui Tá indo Vai Explode Aí Explodido Com R Eu quero outro Górgula Quem te perguntou O que foi agora Vamos lá Vamos ir pra frente aqui Nossa MP Filho da puta Mais uma vez Manda a Kerrigan Explodir um tanque Que tem aqui Opa Nossa Sorte que Tinha Uma Rempa De unidade Minha Vindo pra cá Vamos explodir Vamos explodir Aquela Górgula Vamos lá Vamos lá Fala logo. Eu tô com você. Um enxame. Vai. Derrubei mais um. Saia deste planeta agora, Warfield. Nunca, Kerrigan. O general Warfield chamou outro gordo na minha reunião. Há muitos sócios na trincheira, todos de Zergs. Você vai se juntar a eles em breve. O que foi? Vamos ativar esse ninho do flagelo, porque ele tá mais próximo aqui. Depois a gente vai pro outro lá em cima. O Warfield mandou um corvo atacar nossos tumores gosmentos. Destrua-o agora. Devemos posicionar o objeto na gosma. O Warfield tá brincando de fazer Mass Raven. Beleza. Falou um pinto que vem aqui pra cima agora. Fazer alguns tatuos aqui. A gente vai precisar destruir os dois tanques agora. Vamos, vamos, vamos. É, mas a gente não conseguiu explodir os tanques, mas tudo bem. Nossa, eles tão vindo com um tanque pra cima de a gente. Vamos lá. Vamos destruir essa... Uma central de comando que tem aqui. Já tá atrapalhando demais, já. Mais do que devia. Eu quase que matei uma rainha. Kerrigan não dá horário de dormir pras unidades dela. Isso é feio, Kerrigan. Tchau. Tchau. O que foi agora? O que foi agora? Fala logo. O que foi agora? Tchau. Isso é feio. Ai, dá processo. Beleza. O terceiro acidental de comando foi destruída. Pô. Ativa isso daqui. Aí, agora a gente pode passar. Puxa um par de zergnite pra vir pegar isso. E a Kerrigan vem ativar esse negócio aqui. Fala logo. Continue. Vamos acabar com isso. Sim, estou prestando um... Poder na Kerrigan 10. Ih, nossos mineiros estão começando a acabar. Um Warhound. Vamos destruir a terceira central de comando aqui agora. Ela está escondida aqui. Se a gente não perder todas as nossas unidades antes, né? E eu estou perdendo todas as minhas unidades. Perdi todas as minhas unidades. Todas as minhas rainhas. Que beleza. E agora eu perdi a Kerrigan também. Hora de dar uma carga... Um load aqui. Que aparentemente eu sou um nube. Sou um nuba. Como é que eu vou atacar aquela base? Vou ter que fazer uma... Uma rampa de... De tatu, pelo jeito. Bom, é assim que... Serga ataca a base, né? Eu acho que é este planeta em nome da... Ah, eu acho sim. Esse é o seu último Gorgora, não é? Mas o safe está bem próximo. Nada fica no meu caminho. A Kerrigan não veio aqui ainda. Cão de guerra. Cuidado com esses ergueninos aqui. Nossas forças estão sendo atacadas. O que foi agora? O enxame nunca doce. Já vencemos de mais minérios. Já seda de minérios esgotada. Vamos atacar tudo o que tem aqui. Vamos atacar tudo o que tem aqui. Nossas forças estão sendo atacadas. Ok, a Gorgora não matou a imunidade, então tudo bem. A gente não tem necessidade de destruir essa base, mas... O Gorgora está quase chegando no aglomerado. Precisamos de outro ninho do flagelo. Precisamos de mais minérios. Opa, 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 opa. E vai dar que aguentar três. Vamos destruir esse comando orbital aqui agora. Vamos terminar a fase aqui agora, né? Vamos terminar a fase aqui agora, né? Acho que é GG. A não ser se ele matar uma larva e eu me foder por conta disso. Abate zero, eu imagino. Quem te perguntou? O enxame está faminto. Então, está concluído ali. Art of the Storm Brutal 5. O 5 Brutal. Sinceramente, acho que está errado aquilo, porque está normal 5. Difícil 5, mas está 5 Brutal. Não entendi essa, mas ok. Então, a gente conseguiu todas as três níveis de Kerrigan. Isso vai precisar para a Kerrigan nível 70. Eu acho que estou esquecendo de marcar aquilo, porque ainda não teve... Só teve duas missões, mas a gente precisou fazer isso. Eu fiz isso nos dois vídeos. Então, está tranquilo aqui para chegar a Kerrigan nível 70. As Gorgons em... Quatro Gorgons em 120 segundos. A gente fez na... Quando a gente fez na missão anterior ali. Então... A gente não fez agora, mas fez antes. Então, está tranquilo. A gente não precisou da Kerrigan nível 70. Se alguém tiver dificuldade para fazer isso, tudo bem. Vocês já estão vendo o vídeo aqui. Vocês já devem ter uma noção de como conseguir. Então, daí... Vocês esperam... Vocês zerem a campanha. E rejogam essa missão nos arquivos de missão. E a Kerrigan vai estar toda... Muito mais forte lá. E vai facilitar muito completar essa missão. Então... Acho que para essa missão é só, gente. O vídeo ficou bem longo. De 40 minutos ali, quase, né? Mas... Acho que... Para essas missões que estão realmente difíceis. Acho que é melhor... Melhor assim. Para algumas coisas separadas. Se o pessoal achar melhor. É... Já vou perguntar aqui. Se alguém viu até aqui. Se tiver uma... Uma dessas fases aqui que... Estou tendo que jogar numa dificuldade. Depois tendo que jogar outra para completar. Vocês acham melhor... Colocar tudo no mesmo vídeo. Já que é tudo na mesma fase. Ou separar. Eu sei que no vídeo anterior eu... Vou fazer aquela conquista de maestria depois. Mas é simplesmente porque eu não consegui. Não é porque estava difícil e eu achei melhor. Não. Eu não consegui. É completamente diferente de ser difícil. Ou estar difícil até mesmo para mim. Não... Não foi. Deixei para mais tarde mesmo. É isso aí. Então... Missão de amanhã. É velhos soldados. Daí a gente vai... Daí amanhã eu vou... Também fazer a missão evolutiva do Zerg Nid. Eu acho que eu vou pegar... Ele... A evolução dele... Porque ele pula e ganha um pouquinho mais de dano. Se eu preferir pegar... A evolução que ele faz 3 e faz muito mais rápido. Tudo bem. Mas eu prefiro deixar ele um pouquinho mais forte ali. Não é por uma razão estratégica. É simplesmente porque eu acho melhor. Simples assim. Opa. A gente vai ter nível 10. Vai pegar algumas habilidades aqui. É. Acho que por enquanto... Enquanto eu não liberar a terceira. Que eu imagino que seja... A de gosma. A de gás. Eu vou pegar a reconstituição do Zerg Nid. Porque... É Zerg Nid de graça. E eu vou ter o Zerg Nid mais forte. Então... É isso aí. E... Então é. O vídeo fica por aqui, gente. A missão evolutiva eu faço no vídeo... No vídeo... No vídeo de amanhã. Não que ela faz parte de alguma missão de conquista mesmo. Mas simplesmente porque... Na verdade faz, né? Tem que ter uma conquista de fazer todas as missões evolutivas. Mas de qualquer forma eu vou estar lá. Só para... Por conclusão eu vou fazer aquela missão e logo depois eu já vou, no mesmo vídeo, já vou fazer a missão Velhos Soldados. A gente se vê amanhã. E brigadão aí, galera. Para quem viu até agora. Se vocês postarem suas opiniões nos comentários ali embaixo, eu agradeço bastante. E a gente se vê amanhã. Um abraço aí.